Eu entrei no MDB em 2020 para poder disputar as eleições para vereador naquela oportunidade e tivemos um bom resultado. Naquele ano eu fui eleito o vereador mais votado dentro do MDB, já era um momento de reeleição. Em seguida também assumi a Fundação Ulisses Guimarães, que é basicamente o núcleo intelectual do MDB, onde tratam as pautas, aquilo que vai ser construído para o futuro. Também assumiu o Diretório Municipal aqui da capital numa eleição recente e veio inclusive a eleição para deputada estadual, onde a gente conseguiu obter a terceira maior votação do Estado, a primeira dentro de Rio Branco, e com isso nos credenciou para justamente discutir a liderança. Muitas pessoas que estão acompanhando esse desfecho podem estar pensando, mas aí é uma briga partidária. E não é somente isso. A gente sabe que a liderança tem alguns espaços que são extremamente importantes para o debate na Assembleia Legislativa. Por exemplo, quem fala no grande expediente, para quem não sabe o que é o grande expediente, é um momento de fala onde apenas os líderes do partido podem utilizar. Isso, sem dúvidas, faz total diferença na condução dos debates na Assembleia. Além disso, também para a composição das comissões, onde pode passar diversas pautas e, portanto, quem faz a indicação é o líder do partido. Por esse motivo que a gente brigou muito pela liderança e, naquele momento, eu fui muito claro ao partido, porque nas eleições estaduais nós tivemos todo o nosso apoio voltado para o MDB. Desde a questão da presidência, ao deputado federal Flaviano Mello, a também a candidata governadora, que também era do nosso partido, a Mara Rocha, que fizemos um gesto, quando ela entrou no MDB, de oportunizá-la, ser a candidata do MDB. Todos sabem que eu estava como pré-candidato ao governo. E, então, a gente acreditou que poderíamos conduzir a liderança do MDB dentro da Assembleia. Mas esse não foi o entendimento do partido. Mas você acha que foi uma coisa de imposta? A liderança? Com toda certeza. Até porque eu não fiz parte da discussão sobre a liderança. Eu, inclusive, fiquei surpreso. Porque ele não estava aqui ou porque não foi convidado? Não fui convidado. Eu fiquei sabendo, através de um documento enviado à Assembleia Legislativa, de que já tinham feito a escolha pela liderança, sem qualquer tipo de debate, sem qualquer tipo de conversa. E eu acredito que essa não foi uma forma democrática de se escolher o líder e, portanto, não faço parte dessa escolha e também não vou fazer parte das diretrizes do líder do MDB. Em outras palavras, você está dizendo que vai votar por conta própria, não vai seguir a orientação de líder. Exatamente. E deixei isso claro para a nossa executiva estadual. Tivemos uma prova ontem, que foi a questão da reforma administrativa, no qual não seguia a orientação da liderança. Pelo contrário, votei contra a reforma. Então, aqueles debates que forem bons para a nossa sociedade, nós vamos estar ao lado. Aqueles que não for, não conte comigo. Agora, depois que você, através da imprensa, disse que não aceitava aquela liderança, teve uma discussão um dia depois, ou 24 horas depois, e foi reafirmada a condição de líder do Tanísio de Sá. O que aconteceu nessa liderança que foi reafirmado o nome dele e não se discutiu uma possibilidade de uma troca por você ou pela deputada Antônia? Após eu fazer justamente o questionamento da escolha da liderança, aí sim a executiva se reuniu para tratar do assunto. E lá eu coloquei na mesa tudo o que eu falei aqui exatamente para você e questionei qual foi o critério de escolha. Foi por votação? Foi por merecimento? Foi por um alinhamento com o governo? Eu busquei entender quais foram os critérios do MDB para a escolha do líder. E a resposta que eu obtive foi que a maioria da bancada tinha definido pelo Tanísio. A maioria seria dois a um, então, né? A deputada Antônia Salles... Na verdade seria um, porque você vota em você, ele vota nele e fica um para... E aí acabou que a deputada Antônia Salles teve a preferência para escolher o Tanísio e a executiva não queria intervir nessa decisão feita pela bancada. A deputada Antônia Salles Obrigado.